No início eras a palavra, um com Deus o Altíssimo O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Tu és maravilhoso, Deus A morte vencer-te O velto romper-te A tumba vazia agora está O céu te adora, proclama tua glória Pois ressuscitaste e vivestá Tu és invencível, inigualável Hoje pra sempre reinará Teu é o reino, tu é a glória Acima de todo nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Proce